Como comprar o SDT TRC20 na Binance? Então vamos lá. Eu já fiz a transferência da Revolute para a Binance em Eros. Agora vou aqui, vamos lá ver se consigo, aqui embaixo, a Mercados. E vamos procurar Ero. Está aqui. E já aparece o SDT. Aqui está. Primeiro. Agora vamos comprar os Eros. Portanto, neste caso, vender os Eros para dólar. Então, aqui embaixo, vamos clicar em Vender. Estão a ver que eu tenho aqui 999 Eros. Aqui. Vamos clicar aqui no Preço. Vou comprar o limite. 100%. Vai-me dar 1.083. Clicamos em Vender. Sucesso. Agora, como podem ver, a ordem entrou logo. Vamos aqui a carteira, aqui embaixo. E agora vamos sacar o valor. Vamos lá sacar a carteira à vista. Vamos aqui à carteira à vista. E aqui está. Está aqui os Eros. Os Dólares. Portanto, foi 1.083. Vamos clicar em Levantamento. Levantamento, ok? Agora, a carteira. Vamos aqui ao computador. Eu já tenho, então, a carteira aqui. Vamos lá ver se eu consigo.